Olá pessoal, bem-vindos ao programa William and the Magic Box e hoje o nosso show, nós vamos ter a Jade. A Jade é de Barra do Bugres, no Mato Grosso, no Brasil. Então, vamos ver o que a Jade tem a dizer. Espero que vocês aproveitem a entrevista. Olá! Agora sim! Tudo bem, Jade? Bem! Muito obrigado por tomar o tempo no final de semana por ter a entrevista, muito obrigado mesmo! Posso te chamar, é Jade ou Jade? Não faz! Qual que as pessoas te chamam mais? De Jade! De Jade? Ok! Jade, antes da gente começar a nossa entrevista, me fala de onde você é! Eu sou de Barra do Bugres, Mato Grosso. Hum, e qual que é a melhor parte de morar na Barra? Da sua opinião. Da perto da minha família. Toda a sua família é da Barra? Não, eu tenho uns que estão no estado de São Paulo, né? Mas a maioria reside aqui. Entendi. E você nasceu na Barra? Não, eu nasci em Miraçó do Oeste, que é Mato Grosso também. Legal! Olha uma coisa, e o que você faz da vida? Qual a sua profissão? Então, eu estou fazendo faculdade ainda, termino esse ano, inclusive. Estou fazendo pedagogia. Mas eu tenho uma loja virtual, trabalho também como associadora digital. E também sou uma loja virtual. É o que, Ruth? Não ouvi. Maquiadora. Ah, maquiadora! Ah, é verdade. Eu estava olhando o seu Instagram e vi que você gosta bastante de maquiagem. E quando começou essa paixão por maquiagem? Então, eu nunca tinha gostado muito, né? Mas aí, minha mãe, ela teve câncer, né? E aí, eu vi ela ficando, tipo, com o cauchinho muito baixa. E aí, eu falei assim, por que não fazer um curso de maquiagem, né? Para realçar a beleza de mulheres. E veio, sabe? E aí, eu decidi fazer. E ela super me incentivou. Ela que pagou o primeiro curso para mim. Bacana! Só que, infelizmente, não tive a oportunidade de maquiar ela. Por conta que, né? O câncer lastrou muito rápido. Então, eu acabei perdendo. Mas aí, depois, eu fui investindo em mais e mais cursos. E comecei a gostar da maquiagem. Peguei a manha. E hoje, eu adoro. Faz cinco anos já. Que bacana, que bacana que uma coisa que quando estava, começou, você teve, né? Acho que a grande influência foi para ajudar a sua mãe. E mesmo assim, ainda você conseguiu continuar com a sua paixão de maquiagem. Que bacana. Já, Edson, antes de começar a nossa entrevista, William and the Magic Box, gostaria que você me falasse uma coisa interessante sobre você. Ah, eu sou muito dedicada. Muito dedicada. Nossa, se eu quero aquilo, eu vou até eu conseguir. E vou me dedicando, dedicando. Porque eu quero sempre mais e mais. Bacana, muito legal mesmo. É bom ter espírito de correr atrás, de querer sempre estar evoluindo. Eu acho que isso que importa na nossa vida. Com certeza. Jade, então, você está pronta para ir em uma jornada da sua vida, com suas memórias e dividir seus pontos de vista? Vamos lá. Bem-vindos ao programa William and the Magic Box. Caixa mágica, cheia de perguntas, ok? O que eu vou fazer agora? Eu só vou tocar uma música, só para a gente balançar um pouquinho, antes da primeira pergunta, tá bom? Ok. Vamos lá. Ok, Jade, do Barra do Bug, só antes de eu começar o programa, durante a entrevista, se tiver alguma pergunta que você não queira responder ou não esteja afim de falar, eu sempre posso trocar, tá bom? É tudo muito amigável, tá bom? Ok. Primeira pergunta é, como que você faz amizades? Como que você faz seus amigos? Novos amigos? Então, é tudo muito natural, porque eu, quando eu tento o primeiro ponto, sou muito, assim, light, então, sabe? É super confortável mesmo, as pessoas têm receio de chegar em mim, porque acho que, às vezes, eu sou uma pessoa, assim, muito fechada, mas depois você pega amizade, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa muito fácil de fazer amizade, e, então, eu diálogo muito também, então, acho que isso facilita bastante. E seus melhores amigos, eles moram na Barra também, ou moram em outras cidades? Eu tenho amigos em São Paulo também, onde moram minhas irmãs, eu morei um tempo lá, estudei lá, então, enfim, assim, bastante, mas eu tenho três melhores amigas. Que legal, bacana. Próxima pergunta, vamos lá. Jade, antes da próxima pergunta, me fala um pouquinho sobre o seu curso na faculdade, a pedagogia que você disse, né? Qual que é, o que você gosta mais do seu curso e qual que é a parte mais, vamos dizer, desafiadora? Então, eu decidi fazer o curso de pedagogia porque eu adoro criança, eu acho que eu ia me encargar muito na área, mas a parte mais desafiadora que eu encontrei dentro do curso é saber incluir uma criança dentro de uma sala de aula porque, hoje em dia, a gente está tendo, assim, muitas crianças com casos de autismo, imperatividade, que são crianças que, querendo ou não, precisam de mais atenção, né? Então, eu encontrei um pouco de dificuldade nessa questão do curso, assim, porque lá é muita, muita, muita coisa, assim, então, eu fiquei um pouco, opa, peraí, será que eu vou conseguir? E faltou só um ano, então, pra você terminar? É, só um exercício, graças a Deus. Entendi. E é na Barra do Bumbus, a faculdade? É, é aqui perto, é uma quadra da minha casa, a faculdade. Nossa, que sorte, pertinho. Então, e aí eu também quero fazer uma especialidade dentro da pedagogia, eu quero entrar na área da psicopedagogia, trabalho com crianças imperativas e autistas, eu acho super interessante. Bacana. Próxima pergunta pra você é, me fala uma coisa que muita gente não sabe sobre você. Eu sou uma pessoa dificuldade. Não é todo mundo que meu santo bate, e aí, às vezes, quando tem algum desentendimento, assim, muito, assim, bobo, mas eu já prefiro me recuar, já corto contato, então, assim, pra me magoar é super fácil, eu não, sabe? Então, é só uma situação difícil de lidar, um pouquinho. Eu acho que todos nós temos o nosso lado mais sensível de ser, entendeu? Aquele lado que a gente, às vezes, mesmo que vai passando os anos, a gente sabe que tá ali, mas é difícil a gente aprender ou lidar com ele, com certeza. Próxima pergunta, vamos lá. Próxima pergunta pra você é, qual que foi a coisa mais engraçada que você já colocou nas suas redes sociais? Ai, meu Deus. Sobre você, alguma coisa engraçada sobre você que você falou, meu Deus, por que que eu fui pôr aquilo nas redes sociais, nas minhas redes sociais? Então, pode ser uma coisa que eu não postei ainda? Pode ser, claro. Eu vi uma montagem do Big Brother e eu falei, meu Deus, eu vou postar isso nas redes sociais. Só que aí depois eu pensei, mas será que eu posto, meu Deus? Mas eu tô em dúvida, assim, ainda, sabe? Mas, assim, eu acho que as pessoas iam ficar de fundo, meu Deus, gente, eu já devia entrar. Ah, mas, é assim, é porque o meu conteúdo na internet é mais grave mesmo, então, assim, raramente eu posto. Mas tem aqueles vídeos de dubagem, sabe? Sei. Mas, é isso. Eu sei, normalmente a gente tem algumas postagens e a gente fica, meu Deus, será que eu coloco ou não? Será que como que isso vai, né, vai afetar, não afetar, mas como que isso vai impactar as pessoas? Como que eles vão verem isso quando eles verem nas nossas redes sociais? Eu entendo perfeitamente. Próxima pergunta. Mas eu posto a pergunta. Qual que é a melhor parte de ser uma maquiadora e também qual que é a parte mais desafiadora da sua opinião? É, a melhor parte é que, pra mim, não tem prazer maior do que os meus clientes saírem daqui, se olhando no espelho e falando, meu Deus, eu tô apaixonada na maquiagem, me amando, assim. É porque eu sempre falo, a maquiagem não é pra você mudar, corrigir em perfeição, é pra você realçar belezas. Interessante. Isso, entre eles e eu não tá pensando exatamente assim, então, é isso pra mim é muito gratificante. E uma parte desafiadora é quando eu não consigo acertar naquilo que a cliente quer. Aí, às vezes, ela fala pra mim e ela fala assim, ai, eu não gostei. Nossa, pra mim, ai, dá vontade de chorar, porque é o que ela pediu, mas, né, e eu sempre tento falar, não vou mudar isso, não vou tentar aquilo. Mas aí, ela não quer e aí acaba também eu me constrangindo, porque eu penso, ai, mas eu gostei tanto. Às vezes, é uma coisa que eu achava que não ia ficar bom, mas eu gostei tanto. Mas ela não, e aí, às vezes, a gente tem que tirar tudo e ia fazer de novo, mas eu repasso. Ah, eu acho que tudo é parte da jornada e acho que você aprende com isso também, entendeu? Acho que isso é parte do aprendizado também, né, passando por essas situações mais desafiadoras, desagradáveis. Porque, às vezes, a gente tem um olho, um ponto de vista e, às vezes, as pessoas têm um outro ponto de vista, entendeu? Mesmo sendo elas mesmo, acho que fica um pouco complicado. Mas acho que tudo é parte da jornada e a gente vai aprendendo com isso, com certeza. Jália, a próxima pergunta é, o que te faz se sentir, ficar mais sentimental? Ai, quando eu perco alguém próximo. Eu acho que é difícil lidar com percas, né? A gente acha que a gente tá pronta, a gente nunca vai estar pronta. Isso mexe bastante comigo, assim. Principalmente quando é na minha família. Quando é na sua família, quando é na sua mãe. É, não é fácil. Eu acho que lidando com a perda, assim, tão próximo, pessoas tão próximas, não é fácil. Eu acho que a gente, é o que eu falei, nunca vamos estar preparados. Por mais que a gente seja muito forte, a gente acredite que, né, que a gente vai se encontrar Ah, o vai tá sempre ligado com aquela pessoa, mas nunca é fácil. Nunca é fácil quando a gente passa por isso, com certeza. Eu até costumo falar assim, às vezes quando a gente perde alguém pra vida, a gente cortou contato, mas aquela pessoa tá vivendo ainda, né? Mas quando chega a hora e você fala assim, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu perdi? Perdi, entendeu? É verdade. Mas eu sou muito apegada a Deus e eu acho que sempre dá um conforto pra gente. E é isso. É verdade. Com certeza. A vida vai passando, a gente vai entendendo mais por que que esses acontecimentos acontecem na nossa vida. Entendeu? Eu acho que o tempo vai... o tempo sempre vai trazendo as respostas com o tempo. Né? Eu acredito nisso também. Com certeza. Nessa próxima pergunta, me fala como começou a sua carreira de influenciadora digital. Então, foi assim, naturalmente, porque eu falei assim, vou virar blogueira. Me deu na mente, falei, vou lá. Só que aí ficou muito reservada. Então, isso me atrapalhou um pouco na questão de gravar, entendeu? Pra um público. Na época eu tinha uns mil seguidores, hoje eu tô com três mil. Então, assim, foi tudo conquista. E aí, o que me ajudou muito, que eu sempre falo, pras pessoas que têm dificuldade pra gravar stories, grava na câmera normal. Como se vocês estivessem falando que a esposa vai salvando esses vídeos, pra vocês se verem. E depois que eu consegui gravar na câmera normal, eu sempre envia meus vídeos, eu soltei os meus stories nas redes sociais. E foi quando uma loja tava abrindo, uma loja de maquiagem que vocês tavam abrindo aqui na minha cidade, me chamou pra fazer uma parceria. Legal! E desde aí, eu tive mais, tipo assim, incentivo, né? E minhas amigas sempre falaram, nossa, super jeito, uma loja muito verdadeira. E aí, agora eu tenho umas, acho que umas cinco parcerias. E assim, eu gravo o vídeo naturalmente, sabe? Gravo o meu dia a dia como normal, normal. Como se fosse algo normal pra mim. Já é parte do meu dia a dia. Que bacana, Jade. Eu acho que assim, sendo assim, eu acho que é tipo, é tudo uma terapia pra você se soltar mais, entendeu? Eu acho que isso é uma terapia pra você ver isso como uma coisa positiva. Que te tira daquela área de conforto que você tem, entendeu? Pra você ficar mais, conhecer outros desafios que vão aparecendo, entendeu? Eu acho que as redes sociais, eu acho que elas têm o lado bom e o lado mal também, entendeu? Mas eu acho que o lado bom dela é pras pessoas se soltarem também e ver que somos normais. A gente pode mostrar o nosso dia a dia lá fora. As pessoas, eles se conectam com a gente pra ver que a gente é normal também, tá entendendo? Eu acho que isso que é o bom. A gente vê que as pessoas ali estão fazendo aqueles stories ali e é tudo muito normal. Tudo muito normal. Acho que isso que é a parte mais, vamos dizer, boa das redes sociais. Eu vou ficar até feliz assim porque tem muitas meninas que sempre vêm tirar dúvida comigo em questão de maquiais. Eu consigo passar conhecimento pra essas pessoas também. de alguma forma, de algum vídeo que eu faço, alguns stories. Claro. Novamente, eu acho que as coisas também, você tá ajudando pessoas a se conectarem também com você e você pode abranger o seu trabalho, entendeu? Aquilo que você gosta, com a sua paixão, você consegue, né, usufruir dela também. Um lado positivo. Próxima pergunta pra você é... Se você pudesse ser um animal, que animal seria e por quê? O leão. Hum, e por quê? Eu tenho muito espírito de liderança e eu acho que o leão, ele é o, né, o líder, o rei. Eu tenho muito, assim, toda vez que alguém me pergunta qual animal você segue, eu falo, leão, porque eu me dedico muito. É um animal de personalidade forte, eu sou uma pessoa de personalidade forte. Uma pessoa que eu gosto que ele sempre tá, assim, à frente, liderando. Então, é um animal que eu me enxergo mesmo. Bucana. Muito bom. Próxima pergunta, vamos lá. Jades Barra do Bugues, Mato Grosso. Próxima pergunta é... Qual que é a melhor e a pior parte de ser você? A melhor é que eu sou uma pessoa muito amiga. Eu sou amiga pra todas as horas, e a pior é que eu sou muito cheia de expectativas. Então, assim, às vezes eu crio muita expectativa numa coisa e acaba dando errado. E aí eu acabo meio que surtando, eu fico mal. Eu, nossa, pra mim acabou o dia. Então, pra mim é a pior coisa. Eu não sei lidar, tipo assim, com coisas, às vezes, que não dá certo pra mim. Então, eu... E o que você faz pra lidar com isso, o aprendizado? Como você faz pra tentar mudar isso ou pra ver de uma forma diferente? Ah, eu sempre tento pensar que amanhã é outro dia e eu posso tentar de novo. Amanhã é uma nova oportunidade, uma nova chance. Então, eu vou do então, né? Com certeza. E eu acho também que quando a gente... Quando acontecer isso, Jade, sempre lembra que também isso é parte da jornada. Isso é necessário a gente passar por isso, entendeu? Eu, às vezes, também, acho que expectativas é um pouco... Não é tão bom porque você se decepciona depois. Porque não é só a gente que controla. Tem que ser tudo coligado. O universo, o tempo, as pessoas, entendeu? Eu acho que tudo tem que conjugar juntos. Agora, quando você coloca muitas expectativas, porque não vai depender só da gente, entendeu? Eu aprendi isso também, claro. Eu falo isso, mas às vezes, em quando, eu também me encontro na mesma situação. Mas eu tento pensar assim, não, peraí, o William não é só você. Depende de você. Tem muitas coisas que tem que estar conjugando juntos pra que as coisas aconteçam. Tá entendendo? Eu acho que isso me faz eu ficar mais aliviado e entender melhor a situação. Nossa pergunta, vamos lá. Jade, antes da próxima pergunta, na sua opinião, qual que é a pior parte de se morar na Barra? Então, eu não gosto muito daqui. Eu não gosto muito daqui. Ai, porque quando eu morava em São Paulo, eu não sei explicar, mas... Lá tem meu coração, sabe? Era no interior, mas... Ai, eu amava. Até as pessoas, você vê, a cultura é muito diferente. Eu amo as pessoas que estão aqui também, mas eu me deixo mais com as pessoas de lá. Essa é a pior parte de mim. Às vezes, eu quero muito ir pra lá, só que às vezes eu não tenho oportunidade. Então, assim, é bem complicado pra mim. Que nem esse ano, pra lá. Porém, minhas irmãs, que são de lá, veio. Então, assim, eu não consigo, sabe? E eu tenho, assim, muito contato com as minhas de lá. Nossa, é uma conexão, assim. A gente sempre se fala por vídeo, mas não é a mesma coisa. Você tem quantas irmãs? Você? A gente é em seis. Meu Deus, uma família grande! Porque, assim, a gente é em cinco meninas e um menino. Entendi. E quem? Você é a mais nova, no meio, como que é? Eu sou a caçula. Ah, dá pra entender. Na verdade, os meus outros irmãos são filhos do meu pai contra a mulher. Da minha mãe, sou filha única. Entendi. Nossa, meu pai, ele tem 75 anos. Meu irmão mais velho, ele tem 55. Nossa! Entendi. E você tem um contato direto com os seus irmãos também? Sim, sim. Super. Bacana. Próxima pergunta pra você é... Se você pudesse estar numa idade quase sempre, qual idade seria e por quê? Os meus 15 anos. Por quê? Ai, não sei. Eu era feliz e talvez eu não sabia. Não, porque eu não sabia. Mas naquela época eu não tinha tanta responsabilidade como agora. E conforme o tempo da dúvida vai chegando, eu não tenho mais responsabilidade. Ai, assim, eu tinha minha mãe também perto de mim. Então, ai, era maravilhoso. É, eu acho que a gente vai crescendo, a gente vai olhando pra trás e fala, Meu Deus, aquele tempo não volta mais. E assim, não tinha problemas. Acho que a única parte mais, vamos dizer, mais chata de ser criança, eu acho que o nosso aniversário demorava tanto pra chegar. O Natal demorava tanto pra chegar. Hoje em dia é tipo assim, do noite pro dia já é Natal. Já é Natal de novo, vem de novo, vai passando muito mais rápido o tempo. Acho que isso que eu tenho muita saudade também no tempo de criança. Tinha conta pra pagar, não tinha responsabilidade, não tinha nada. Era tudo muito mais fácil, vamos dizer assim. Próxima pergunta. Tchau, antes da próxima pergunta, claro, com a Covid situation, com o coronavírus, eu acho que o mundo inteiro parou, o mundo inteiro parou. Eu acho que todos nós passamos por dificuldades, eu acho que todos nós passamos por momentos que a gente não estava à espera. Mas tem sempre uma coisa positiva por isso. Na sua opinião, qual foi a coisa mais positiva que você tirou desse tempo tribuloso que o mundo está passando? Dê mais valor às pessoas que estão assoladas. Não deixe pra amar do mundo. Ame agora, viva agora intensamente. É claro que a gente pode estar reunido, mas eu acho que a gente tem que ser muito conectado com as pessoas que a gente está do lado. Porque se acontece alguma coisa, a gente não fica com o peso na consciência. Eu podia ter feito mais. E eu acho que isso não é legal, sabe? E assim, uma parte boa que eu tirei também disso é que o Covid, na verdade, eu nunca me deixei me abalar. Eu não peguei, mas de tudo que a minha família pegou. E eu sempre tento falar, não se constrange por isso. Porque eu acho assim, que a gente vai ver muito, muito, muito quando o Covid. Só que tem pessoas que estão muito conectadas à mídia. E a mídia, ela trabalha muito em cima disso. E as pessoas que estão com o cânico e às vezes pegam a doença e não é tão grave. Mas o psicólogo está muito abalado. É, eu sempre tenho isso em mente também. Tipo assim, vamos pegar, a gente vai sair dessa. Entendeu? É uma dúvida que a gente não pode ficar, ai meu Deus, se eu pegar, ai meu Deus, então assim. Tem que relaxar. Eu acho que tem toda a razão também. Eu também penso da mesma forma. Eu acho que a mídia, às vezes eles colocam de uma forma tão assim drástica Que as pessoas ficam mesmo com medo. As pessoas ficam mesmo assim, afetadas. Entendeu? Eu acho que a gente tem que... Eu, por acaso, no ano passado, 2020, quando começou, um ponto eu parei de assistir a televisão. Porque era tanta notícia assim, que deixava você meio perturbado. Entendeu? Eu acho que eles têm um papel muito forte. Claro, que a informação é sempre muito bem-vinda. Entendeu? Eu acho que a gente é muito mais informado. Mas também, às vezes, as pessoas pegam de uma forma assim... Quando vem muito forte, aquelas informações abalam um pouquinho. Eu acredito nisso também. Próxima pergunta é... Qual que foi a lição mais bonita que você aprendeu da sua mãe? Eu acho que aprender a amar as pessoas com os defeitos dela. E aprender a entender também. Porque a minha mãe, ela era uma pessoa muito boa. De coração até a frente. Eu já não sou tão assim que nem... Minha mãe, ela era muito assim, de ter pena das pessoas. De sempre estar junto. Mesmo, às vezes, ela tirava dela pra ajudar o próximo. E eu não sou... Sabe? Tipo assim... E ela assim, quando ela amava uma pessoa, ela amava intensamente. Então, assim, ó... E essa foi a lição mais bonita que ela me deixou. Amava intensamente. Não me interessa no defeito da pessoa. Claro, que não te afete, né? Claro. Mas assim, tem defeito. Você também tem. As pessoas entendem isso. Pra que você não pode amar o outro? Não pode amar o outro do jeito que ele é. Verdade. Eu tô curioso se eu conheci a sua mãe. Porque você sabe, sou um grande amigo da Ligia. Conheço, acho que quase todos da sua família. Quem que é sua mãe? Qual que é o nome dela? Eliane. Eu não sei se... Peraí, a Eliane... Não é irmã da Cláudia? Não, não. Como? Não. 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 O quarentesco da Ligia é meu pai. Ah, entendi. Tá bom, entendi, entendi. E quem que é seu pai? Como é o nome do seu pai? O nome dele é Gentil. Ah, entendi. Por nome agora, não tô lembrado do rosto dele, mas Gentil, lembro. Vem o nome na cabeça, sim. Tá, com certeza. E ele na Barra também? Ele mora na Barra? Moro. Ele, na verdade, é um dos irmãos mais velhos. Entendi. Entendi. Agora sim. Agora eu tô mais comunicado agora. Se calhar, até eu conheci você. Eu acho que eu tenho conhecido você. Porque, quer dizer, faz... Não, acho que não. Porque faz 20 anos que eu saí do Brasil. Então, acho que você não tinha nascido ainda. Não, 20 anos agora. Eu fiz 20 anos dia 7 de janeiro. Ah, então... Eu já tinha saído do Brasil já, então. Com certeza. Eu saí em 2002. Então, já tem... Marcha de 2002. Foi quando eu nasci. É o ano de nascimento. Olha só, Gentil, eu tenho três perguntas pra você, tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta é... Se você pudesse sentar com você quando você tinha 15 anos de idade, qual seria o conselho que você daria pra você naquela época? Ah, eu acho que eu deveria ter me dedicado mais naquela época. Porque eu acho que se eu tivesse me dedicado mais naquela época, talvez eu já estaria um passo à frente do que eu estou hoje. Por conta que, assim, eu sempre fui filha única da minha mãe, né? E o caçula do meu pai, a gente sempre morava aqui. Então, eu fui criada, assim, com tudo muito fácil. Entendi. O que eu queria, eu tinha, né? Então, assim, eu nunca... Vamos falar assim, nunca... Ah, eu tive dificuldade pra ter uma coisa. Entendi. Então, assim, agora, quando eu cresci, e aí eu fui comprar as minhas, eu fiquei pensando, meu Deus. E, assim, eu sempre costumo falar. Quando os nossos pais nos dão coisas muito fáceis, isso, às vezes, atrapalha muito a gente na vida da vida. Porque, talvez a gente podia ter pensado assim, eu podia ter dado valor naquele celular que meu pai me deu. Porque esse de agora tá sendo difícil pra me comprar. E eu tô vendo como que é difícil. Porque quando vem tudo fácil, as coisas lá na frente, eu tiro isso de base. Eu acho que todos os caçulas passam por isso. Ainda mais com tantos irmãos que você tem. Eu acho que quando o caçula vem, é mesmo, vamos dizer, pra estragar. A gente fala, nossa, você é muito privilegiada. Porque o meu pai, como ele é uma pessoa, assim, de idade, na época dele, assim, né? Ele não podia nada de maquiagem, porque, às vezes, era mulher à toa, né? Então, minhas irmãs não tinham essas regalias que eu tenho. Minhas irmãs tiveram que fugir de casa pra namorar. Eu não. Então, assim, gera uma... Mas eu acho que tudo é parte da jornada. Ainda bem que você pensa assim. Ainda bem que você tenha essa consciência, Jade. Eu acho que isso que interessa. Eu acho que isso... Você passou por essa situação, teve as coisas mais fáceis na infância. Mas quando você olha pra trás, você se conscientizou que, entendeu? Que passou, pronto. Que passou, você já entendeu, entendeu? Eu acho que isso que é a boa parte disso. Porque, às vezes, as pessoas podem crescer e nem entender isso. Nem se conscientizar disso. Eu acho que isso que é a parte positiva de tudo mais. Duas perguntas. Vamos lá. Próxima pergunta pra você é... Quem que foi o seu primeiro crush? E por quê? Foi um menino. Eu acho que ele vai estar pra segunda, terceira, não lembro. Mas, assim, era bem jovem. E, nossa... Ai, meu Deus, esse menino é muito lindo. Mas só pra ele ser bonito. Porque, tipo, assim... Ele era muito estranho, sabe? Esses... Que é molecão, à toa. Ai, meu Deus. Ai, gente, se viu muito lindo quando eu cresci pra namorar com ele. Sabe? Mas... Foi só, também, assim... Depois eu... Isso foi quando eu morava em São Paulo. Quando eu vim aqui pra Barra, em Mato Grosso, eu comecei a namorar, né? E aí eu tô hoje, há cinco anos com o meu primeiro namorado. A gente vai casar. Ai, que bom. Então, parabéns. E até... Conselho na casa, já. Nossa. Que bacana. É... Quando a gente chama essa adolescente, a gente gosta dos bad boys, né? Sim. Pronto pra última pergunta? Vamos lá. Última pergunta. Jade, antes da última pergunta, qual seria o seu conselho pra alguém que esteja assistindo a entrevista e gostaria de começar o curso de pedagogia? Qual seria o seu maior conselho pra essa pessoa? Eu acho que... Você tem que dar o primeiro passo. Não espere pra amanhã. Ah, depois eu faço. Não. Agora. Vamos lá. Entendeu? E eu acho que também a pessoa tem que gostar da área que tá. Não fazer só pelo chupiceiro. Porque eu acho que quando a gente tá tendo uma faculdade, pedagogia, qualquer curso, principalmente pedagogia, que é uma área que a gente trabalha com crianças, que não é fácil, não é fácil trabalhar com criança. É... A gente tem que gostar. Tem que ter amor naquilo. Porque a gente tendo amor naquilo, a gente vai fazer aquilo com amor. A gente vai se dedicar a tudo com amor. Com certeza. Última pergunta é... Qual que foram as suas melhores férias? E por quê? Foi quando eu fui pra São Paulo e eu encontrei minhas amigas. E o porquê é porque quando eu vou pra lá, a gente se diverte muito, a gente sai, a gente coloca as coisas em dia. Tipo, eu vou levar um pouco da minha cultura pra elas. e elas fazem eu me lembrar também de quando eu morava lá. E é isso. Olha só, não é o final ainda. Vamos fazer um jogo rápido agora. Eu vou te dar algumas palavras e você fala só uma palavra que vem na sua cabeça, tá bom? Família. Amor. Dinheiro. Ai, não sei. Me veio vida na cabeça. Uma palavra pro amor. Intensidade. Uma palavra pra vida. Dinheiro. Política. Corrupção. Religião. Paz. Medo. Altura. Amizade. Companheirismo. Desejo. Riqueza. Uma palavra pro sucesso. Dedicação. Sonho. Dedicação. Felicidade. Intensidade. Uma palavra pro barra do bugres. Família. Uma palavra pro Mato Grosso. Natureza. Uma palavra pro influenciador digital. Felicidade. Pedagoga. E a última. Não, a última não. Uma palavra. Pedagogia. Pedagoga. Amor. E a última agora. Brasil. Uma palavra. Eu vou falar, mas... É o que vem, né? É... Corrupção. Ok. Olha só. Vamos fazer de conta agora. Eu vou encontrar com o seu noivo. Pra um café. E vou perguntar pra ele. Me fala qual que é a coisa mais bonita da Jade. E me fala uma coisa que ela ainda tem que trabalhar. Que ela tem que fazer improvement. Que ela tem que trabalhar naquilo. Qual seria? Uma coisa mais bonita. Que eu sei amar. Eu não sei amar. Nem um pouquinho. Eu amo intensamente. É... E uma coisa que eu deveria trabalhar. É entender o lado das pessoas. Porque... Às vezes eu só quero ver o meu lado. E isso acaba, né? Constrangindo outra pessoa. Porque as pessoas falam assim. Nossa, mas você só vê o seu lado. Tenta ver o meu. E aí depois eu penso, opa, peraí. Eu tô vendo só o meu lado dessa. Tô sendo um pouco egoísta. Então seria isso. Bom. Provavelmente você sabe. Quando você sabe do que tá acontecendo. Já é meio caminho andado. Quando a gente sabe do problema. Trabalhar isso também em mim, né? É... Porque sou na minha visão. E tudo mais. É difícil, mas eu tento. Ótimo. Jade, vamos fazer agora. Vamos fazer Jade e a caixa em The Magic Box. E você pode fazer uma pergunta pra mim. Você pode fazer uma pergunta. Agora pra mim. Por que você decidiu ir embora do Brasil? Boa pergunta. Eu sempre tive um sonho, assim. É engraçado que eu tô falando com você agora. Me lembra muita coisa. Eu sempre tive esse espírito também de correr atrás. De sempre estar querendo evoluir como pessoa. Como também profissionalmente. Sempre tive esse sonho de querer conquistar. Conquistar o mundo. Eu acho que o grande sonho que eu sempre tive é de falar inglês. Eu acho que eu sempre tive muita paixão pela língua inglesa. Eu lembro estudando inglês aí na barra. Eu lembro que eu estudava bastante. Chegava em casa. Ficava sempre estudando quase a noite toda. Porque eu sempre tive uma paixão pelo inglês. Eu acho que o grande... Acho que os dois grandes motivos pra mim, pra sair do Brasil... Eu acho que eu sempre tive muita vontade de crescer. De, sabe? De ajudar minha família. De querer dar uma vida melhor pra minha família. Pra minha mãe. E também pra poder... Para afessoar o meu inglês. Eu sempre tive um sonho de morar num país onde a primeira língua seria o inglês. E agora eu moro em Londres, agora. E falo inglês diariamente, todos os dias. Então, eu acho que é um sonho realizado. Então, assim. Eu acho que sempre tive essa... Falando com você agora. Eu sempre tive esse espírito de querer crescer. De se tornar uma pessoa melhor. Poder ajudar outras pessoas também. As pessoas que a gente ama. Eu acho que isso que é um dos motivos que eu sempre... Que eu saí do Brasil. Eu acho que esse foi um grande motivo. Que me deu esse empurrão. De querer crescer e querer ser uma pessoa melhor. Que bacana. Então, eu também não era pra não estar mais no Brasil. Você falou, mas agora eu me lembrei. Eu e meu noivo, né? A gente ia embora pro Japão. Olha! A família dele é de lá, inclusive. Ele tem um pôs lá. Só que aí... Aconteceu o que aconteceu com a minha mãe. E meu pai já é um ser de idade. Então, eu achei melhor a gente permanecer aqui por enquanto. Né? E eu falo assim que Deus sabe. De todas as coisas. Talvez não era pra mim ir. Não é que ela não acabou. E eu tô aqui hoje. Mas é um sonho meu também. Sair fora do Brasil. Inclusive, eu queria muito morar em Londres. É uma cidade que eu acho maravilhosa. As portas estão abertas aqui. Um dia quiser visitar, só me fala que eu posso ter o maior privilégio de poder mostrar a cidade pra você. Mas eu acho que às vezes... Às vezes pode acontecer mais pra frente. Eu acho que a gente nunca sabe. Às vezes o mundo, de um dia pra noite, dá uma volta tão grande. Então, assim... Eu conheço muitas pessoas que vieram pra cá, outros países também, depois de casado, depois de muito tempo no Brasil. Entendeu? Não existe, assim, um tempo certo. Cada um tem o seu tempo certo. Entendeu? Eu acho que depende. Então, assim... Acho que futuramente, quem sabe você, entendeu? Seu noivo já tem família lá. Já é uma grande conexão pelo fato de já ter pessoas lá. Então, assim... Em qualquer momento pode acontecer. Um dia vocês podem acordar e falar... Não, vamos lá então. Vamos aproveitar. Vamos ver o que a gente pode fazer lá. Vamos tentar. Nunca se sabe. Então, eu acho que a vida é um aporte de oportunidades. Sempre aberta pra gente. Quando a gente busca, quando a gente corre atrás. Sim. Jade, gostou da experiência? Gostou da entrevista? É, adorei. Muito obrigado por você tomar o tempo. Pra você tomar o seu tempo pra poder fazer a entrevista. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Quando eu conversei com a Alicia sobre você, ela fez um post pro seu aniversário. Eu falei... Eu dei uma olhada no seu perfil. Eu falei... Eu vou convidá-la. E a Alicia, quando eu falei pra ela, falou... Não, Willian, convida sim. Ela é super bacana. Ela é cheia de vida. Ela adora maquiagem. Ela gosta de... Ela é influenciadora digital. E agora, falando com você agora, deu pra ver mesmo que ela tava muito certa. Você tem essa energia muito boa. Sempre corre mesmo atrás. Sabe? Não para não. Sabe? Já tem esse espírito de correr atrás. Mas vai sendo você mesmo, entendeu? Que acho que você vai chegar ainda muito longe. Com certeza. E uma pessoa, antes da gente finalizar, uma pessoa que me incentiva muito é ela. A Alicia. Eu sempre costumo falar que ela é minha segunda mãe. Minha mãe aqui na Terra. Nossa! Ela me incentiva demais. Às vezes eu quero desistir de uma coisa. Ela fala... Não, você vai conseguir. Vamos. Eu te ajudo. E, nossa, ela é uma pessoa, assim, que... Ela é. Ela é um anjo. Eu e ela estamos conectados já de outras vidas. Eu e ela. A gente tem uma conexão muito grande. Ela fala muito de você mesmo. Te elogia muito. Ela é uma querida. Ela é uma querida. Jade, antes da gente acabar o programa, eu queria que você deixasse uma mensagem positiva. Alguma coisa que você goste de... Que te influencia. Uma palavra positiva. Uma frase. Seja grato. Não importa se você está passando uma fase ruim. Apenas seja grato. Por tudo que está acontecendo na sua vida. Porque eu penso, assim, que... Às vezes a gente não entende aqui, agora, o que está acontecendo. Mas lá na frente você vai olhar para trás, como já aconteceu comigo, e vai pensar... Nossa! Agora eu entendi por que aconteceu aquilo comigo lá atrás. Então, assim, seja grato. Não importa o momento. Às vezes a gente fica atraindo coisas no início para o universo. Tipo, ai meu Deus, eu não estou importando passar por isso. Mas é porque Deus está te dando uma aprovação para lá na frente. Você deu um sucesso maior. Tudo tem um porquê. Então, seja grato. Com certeza. Eu acho que a gente sendo grato, eu acho que é o básico de cada pessoa. Entendeu? Eu acho que você sendo grato, as coisas podem acontecer, assim, tanta mágica, né? Coisas assim mágicas podem acontecer quando você tem essa gratidão no coração. Eu acho que isso que importa. Jad, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer te conhecer. E um dia quando eu for para a Barra ou de São Paulo, alguma coisa, uma calma para a gente poder se encontrar com o café. Tá bom? Sim, eu que agradeço. O prazer é todo meu. Muito obrigado. So, did you like the show? Don't forget to give a like, to share it, and also don't forget to subscribe to the channel. And if you'd like to be part of the show as well, first, subscribe to our channel, and after that, just go to our website, www.williamandthemagicbox.com, and send us a request saying why do you like to be part of the show, and I'll see you there. Bye bye, see you next time.